Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu reaproveito em casa a casca do ovo. Eu tenho aqui uma casca já secando, já tenho um tanto aqui seca. E como reaproveitar essa casca e o pó de café. Aqui eu tenho um pó de café, gente, que eu passei hoje já de manhã um cafezinho. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu estou juntando o pó de café. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Eu já tenho aqui, ó, bastante pó de café que eu venho juntando no decorrer dos meses, né. E casca de ovo já triturada aqui. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó. Eu triturei já uma parte e vou colocando aqui todos os dias, assim, ó. Eu venho aqui, pego o quadro e viro aqui o pozinho do café. Todo dia aqui nessa bacia. Ah, eu só coloco o pó mesmo. Pra não ficar molhando, né. E aí, ó, eu venho aqui e faço isso. Eu vou misturando ela. E aqui ela vai curtindo. Aqui já tem um tanto já mais curtido no fundo aqui, ó. Pó de café. Ela fica até meio balotadinha. Então, gente, aqui agora a gente vai fazer o quê? Vou bater as cascas de ovo, colocar mais nutrientes aqui, né, né, nesse pó de café. O pó de café, ele é uma matéria orgânica. Ele vai trazer muitos benefícios para as plantas. Ele contém bastante nitrogênio também. Então, agora eu vou bater aqui, ó. A boca da casca do ovo. Deixa eu pegar o liquidificador. Colocar aqui, a gente vai triturando a casca dos ovos. Vou triturá-los de pouco, assim, vamos fazer ali o nosso esterco orgânico. Na função pulsar, ele tritura melhor, porque daí ele vai puxar de cima para baixo. Gente, esse daqui já tá triturado. Bom, essa aí é a fumacinha do ovo. E agora a gente vai colocar aqui. Vamos despejando ali. Vou bater mais. Quanto mais triturado, melhor, porque as plantas vão absorver mais rápido aqui o nutriente da casca do ovo. Isso aqui, gente, tem que ser com uma chica de cuidado para não queimar, né, o liquidificador. Você vai fazendo, vai misturando. Você vai fazer, gente, tem que ser com uma chica de cuidado para não queimar. Prontinho, batemos mais um pouco. Gente, é bastante, bastante nutriente vai trazer para as nossas plantas. Gente, eu vou misturar aqui, ó, porque essa base aqui tá pequena. Gente, eu coloquei aqui, ó, na bacia. Vamos misturar aqui. Vamos misturar bem. Gente, ó como fica. Uma dúvida, uma dúvida excelente para as plantas. Depois eu vou terminar de triturar o restante ali. As plantas vão agradecer. Aqui em casa, gente, a gente consome muitos ovos. Então, a gente consome aí a faixa de 4, 5 caixas de ovos por mês. Então, dá para fazer muito adubo com essas cascas de ovos, gente. Muito mesmo. Já fiz algumas vezes, já joguei lá nas plantas. Agora, eu estou juntando novamente. Melhor fazer assim do que jogar, né, no saco de lixo. E a gente não precisa ficar aí pagando caro nem esterco, né, nem adubo, tá? Fazer aí as nossas plantas ficarem bem mudridas. Gente, ó, agora aqui já está pronta essa mistura. Agora é só pegar e colocar nas plantas. Você pode também misturar essa mistura aqui, ó, num pouco de terra. Ó, tem um vasinho aqui, cheio de suculenta. Olha, é só colocar um pouquinho, só que está tão cheio de flores, né, que quase não dá para colocar. Aí você vai colocando nos pezinhos das plantas. E quando você molhar, ela vai descendo, né? Ó, é só pegar e cuidar das plantinhas agora e colocando aí o esterco cheio de proteína, de nutriente, de cálcio, né? Que a casca do ovo contém cálcio. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Como reaproveitar aí as cascas de ovo. Vou mostrar de pertinho. Como reaproveitar, ó, a casca do ovo, o pó de café e fazer aí, ó, um excelente adubo para as suas plantas. O pó de café, gente, ele é rico em nitrogênio, carbono e matéria orgânica. Então, não é bom você estar desperdiçando. Vale muito a pena fazer isso aqui que eu fiz. Principalmente adicionando aí a casca do ovo, né, que vai ajudar a fortalecer ainda mais. Bom, então, pessoal, falando aqui da casca do ovo, ela é rica em potássio, também é rica em cálcio e magnésio, né? Essa daqui tá secando, algumas já tá mais secas por baixo, depois eu vou bater ela junto com essa outra aqui e vou adicionar aqui também. Mas é isso aí, gente, um excelente adubo, né? A gente já fez algumas vezes aqui em casa para aproveitar aí a casca do ovo e quantas vezes já fiz isso aqui. E hoje estou compartilhando com vocês aí. Você pode também pegar essa misturinha aqui, adicionar um pouco de terra, terra adubada, para você estar colocando aí nas suas plantas, se você não quiser colocar assim direto na planta, tá? Ou então você pode pegar, né, o vasinho lá e dar uma mexida na terra e misturar ela junto. Tá bom, gente? Fica aí a dica, reaproveitando aí a casca do ovo e fazendo aí um belo de um adubo orgânico, né? Cheio de nutrientes para as suas plantas. A quantidade também da casca, conforme a quantidade de adubo que você vai precisar. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Olha aí como fica bonito o adubo. Então é isso. Adubo orgânico, reaproveitando tudo que a gente usa em casa, né? Casca do ovo que vai para o lixo, pó de café. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa dica aqui da casca do ovo e do pó de café. Gente, ó, quanto pó de café eu já juntei aqui nesses... Nesses três meses, mais ou menos, que eu tô juntando pó de café. Já tem uma bacia cheia aqui. E olha que aqui em casa só eu e meu esposo que toma café. Então a gente faz café aqui no máximo uma vez no dia, duas vezes. Aí é assim. Então a gente tá guardando aqui esse pozinho de café pra gente adubar aqui as nossas plantas. Tem bastante casquinha de ovo aqui no meio deles. Tá bem preparada, ó. Nosso pozinho de café aqui com casca de ovo bem nutritivo. Se você olhar aí os benefícios que tem a casca do ovo, se você puder triturar e fazer o pó, vai ser mais absorvida ainda na sua planta, porque do jeito que ela tá assim, um pedacinho demora mais um pouco, né? Por isso é importante fazer o pozinho, que daí a absorção da planta é maior. Então é isso. Espero que tenham gostado da dica. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Gente, vamos aproveitar aí, ó, a matéria orgânica, né? Que isso aqui é tudo coisa orgânica. Que muita gente descarta, né? Vai pro lixo. Mas isso aqui é um excelente adubo orgânico que a gente pode preparar aí em casa, tá bom? E com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Onde tem uma plantinha? Onde tem uma plantinha? Onde tem uma plantinha? Onde tem uma plantinha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.